Música O Lania falou ali sobre analisar os momentos da vida ali que o Dante passou e que... A metade da vida. Na metade da vida, né? Quando você sabe o que é certo e o que é errado. Ou deveria. Você já tem uma certa experiência, né? Isso. Você não pode causar um medo, por exemplo, de você pensar que o melhor momento da sua vida já passou? O tempo todo? Eu acho que o tempo todo. É curioso, porque... Assim, é curioso, porque... Eu às vezes eu fui pensando nisso nos nossos avós, por exemplo. Quem tem avô ainda... É, eu tava lembrando o meu hoje. Ou quem tem um pai, uma mãe mais idoso e tal. E você olha e fica pensando, cara, qual que é o propósito agora? Né? Às vezes eu fui na minha avó essa semana e... Poxa, minha avó tá com 81 anos. E eu fiquei pensando, poxa, como será, cara, o propósito nesse momento? Porque assim, você já viu neto, você já criou filho, você já criou neto. Bisneto. Bisneto já foi até criado. Eu tava meio que encaminhado, né? Minha filha é mais velha, tem 16 anos. Se ela acelerar a filha, ela consegue dar um tataraneto pra minha avó, pô. Então, assim, não é... Se for que nem o pai, né? Se for que nem eu, né? Então, assim, qual que é o propósito após isso, né? Isso que o Rafael falou é muito coerente nesse momento. É meio que, tipo, viver o resto da vida. Eu acho que o propósito é você fazer o que você tem... O que se fala muito na magia, né? A verdadeira vontade. Com certas limitações, né? Posso ser vampiro? Pode ser vampiro. Afinal de contas, quantos anos eu vivo vampiro? Turos. Acho que o mais importante do quantos anos é o que ele faz com o tempo, né? Qual o tempo que realmente você viveu, né? Pois é, o tempo que você realmente viveu. Boa, muito bem dito. Eu acho que, assim, a gente tá numa era que a gente assimila algumas coisas no automático. E porque é o contexto, é o contexto da época. E essa história do propósito é um negócio que me desagrada profundamente. Propósito, missão. Você tem um propósito? Encontre seu propósito. Realize seu propósito. Pra todo lugar, tá cheio de gente vendendo propósito. Se alguém que tá assistindo a gente nunca viu alguém vendendo propósito, espera pra ver os anúncios do YouTube e de outras redes sociais. Tem sempre alguém ali te entregando um propósito. Você tem uma espécie de obrigação de ter um propósito. É o trabalho de muitos coaches. Sim, né? A ciência da ganância, né? A ganância é um pecado. A ganância tem um lugar no inferno de Dante. A avareza. A ganância tem lugares ali, né? Muito interessantes. Mas... O propósito é uma coisa. Que você pode acontecer de você encontrar seu propósito de vida. Não é algo que você procura. Assim... Você não procura seu propósito. Você encontra. É mais ou menos como o perdão. Você sabe qual é o segredo pro perdão funcionar? Não. Você tem que saber que você não merece. Desculpa. Desculpa se alguém aqui tava esperando uma mensagem de paz, amor e harmonia. E profunda inspiração. Olha, pro perdão funcionar, você tem que saber que você não merece. Se você achar que você merece perdão, fudeu. Não vai ter perdão. Se disserem pra você, eu te perdoo. Fudeu. Você não foi perdoado. Tá lá. O problema vai continuar. O negócio... Não. Perdão você não pode merecer. Você tem que saber que você não merece. Você tem que ter a consciência que você não merece aquele perdão. Aí ele funciona. Aprofunda um pouco mais sobre isso. Cara, aprofundo. É mais ou menos como a ideia da graça. Da doutrina da graça, né? Dos católicos. Da boa fortuna para os pagãos. É mais ou menos a sorte no linguajar comum. Só funciona quando você sabe que você não merece. Quando você não procura. Quando você não espera. Nada pior do que você estar esperando e vivendo a ansiedade de esperar por alguma coisa. Qualquer coisa que acontecer, você vai tomar como um sinal daquilo. Mas quando acontece, quando vem, contra todas as possibilidades, Você nem imaginava o caminho. Mesmo que você tenha trabalhado e procurado. Não estamos dizendo que você não se esforça. Você se esforça. Você faz, você ocorre. Mas o negócio vem. Subitamente. Você não sabe de onde. Pá! Aconteceu. Não tem um valor. Não tem uma carga. Você fica até passado. Cerca uns minutos ali. Passaram. Nossa. Os deuses interviram. O Exu agiu. Hermes piscou para mim. A coisa aconteceu. É sobre isso. O perdão e a boa fortuna. A sorte ou a graça. Você não pode esperar por eles. Você não pode se julgar merecedor deles. Eles acontecem. E quando eles acontecem. Você sabe que aconteceu. E que não é uma projeção sua. Você não está projetando. Você não está inventando e tomando aquilo como sinal. Mas esse lance de esperar as coisas acontecerem. Até de quem realmente corre atrás de acontecer, Lorde. Não é um lance meio que, por exemplo. Eu conversei aqui com o Diego Roque no Espana Podcast. Sobre uma jornada ali de subir uma montanha. É bem difícil subir uma montanha. Você vai ter vários percalços. Vai ter várias coisas no caminho. Só que quando chega lá em um alto. O que tem? O pico. Uma vista boa. Quem sabe? Está boa. E aí o que você faz depois? É mais um desafio que você fazer você mesmo. E o que você faz depois? Desce. Se joga. Se joga. Você sabe, né? É hora de ir para o abismo. Aproveita a vista. Pode ir para o abismo. Aproveita a vista. Reflete-se. Renova. E desce. Volta para a realidade. Sim. Ou talvez a realidade seja lá.